Qual de vocês? Eu acho que agora o Charles, né cara? Eu acho que o Charles tá dentro do MMA, né? Campeão, tá com essa... Com a moral toda, né? Eu acho que a minha fase já passou, né? Então eu acho que... Como eu falei, tanto o Potan agora que ele tá peso pesado lá, tá grandão, né? O Zadano tá batendo na casa do cara. Está grande, então pô, o Potan no 8x4 aí, ó. O Charles, 70 quilos até 7x7, eu acho que o Charles pega ele. Cara, de verdade, eu acho que todo mundo aqui, ninguém aqui é bobo, todo mundo sabe. Nós queremos lutar porque o cara vai me dar muito dinheiro, vai fazer acontecer. Mas eu acho que de verdade, ele é o cara que precisa ficar no hype, ficar bombando. Eu já pedi muitas vezes essa luta e ele nunca fala nada. Então quando o dia que ele quiser lutar contra mim, eu vou estar pronto pra lutar contra ele, mas eu não vou ficar chamando mais. É, o Conor, acho que o Conor é o cara que ele escolhe as lutas dele. Então, isso é o... Todo mundo quer essa luta, como o Charles disse aí, é uma luta que vai ser lucrativa. E é o cara que ele escolhe as lutas dele. Na hora que ele achar que é a luta, ele vai escolher o cara. Então, a gente vai ficar no aguardo aí. Enquanto isso, a fila tá andando, né? Fazer umas lutas e tocar o barco. E é o cara que ele escolhe as lutas dele.